Bom dia, bonos dia, bonjono, bonjoo. Seja bem-vindo, sabores da Europa Culinária. Hoje eu quero ensinar para vocês um sanduíche, que é muito conhecido na França, em bares, em restaurantes, que se chama croque monsieur, fala gente, croque monsieur, olha o biquinho, croque monsieur, vamos lá com os ingredientes, gente, vamos lá com os ingredientes. A panela vocês derrete a manteiga. Dá uma derretida. Manteiga derretida, eu já coloquei o pão na forma, com papel manteiga, né, para não grudar. O que vocês vão fazer? Coloca por cima, dá uma passadinha na manteiga, coloca um pouquinho da manteiga, passa no pão, dá no pão de forma, dá uma... Logo em seguida, vocês colocam o ovo. Logo em seguida, vocês colocam a metade do bechamé, coloca a metade só, gente. Melange, bien, bien, melange, après, melange, 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 vocês pegam a metade da mussarela e deixam a outra metade, reservam a outra metade. Continua a mexer, dá uma mexida. O que vocês vão fazer em seguida? O presunto. Vamos colocar nosso presunto aqui. Vocês podem ver o que vocês vão fazer em seguida. pode colocar o que vocês quiserem. Frango, em vez do presunto, o que vocês quiserem. Música O restante. Você completa, né? Coloca aqui, ó. Música Vocês podem fazer também com molho branco. Música Levamos ao forno. 180, 200 graus. Quando vocês verem que começar a dourar, é porque a gente tá bom, tá? Tem que ficar de olho pra não queimar seu sanduíche, viu? O croque monsieur. Joga um pouquinho de mussarela por cima, tá? Pra dourar bem. A gente se vê daqui a alguns minutinhos. Gente, tá pronto o nosso croque monsieur. Música Agora eu vou degustar, gente. Olha só. Que magnífico. Por isso que chama croque. Porque é craque, craque, né? Croque monsieur, olha aqui. Já tá saindo a fumaça, hein? Música Se inscreva no meu canal. Não se esqueça de deixar o like. E compartilha esse vídeo, gente. Olha só. Eu vou comer esse aqui porque eu sou fitness. Fitness. Hoje eu não sou fitness, não. Outro dia. Mas hoje eu vou comer o croque monsieur. Olha aqui. Bye, bye, gente. Beijo a todos. Tchau, tchau. Música